Esse programa é livre para todas as idades. Conexão musical. 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 da música. Aí, Paraná e Minas Gerais. Um abraço do Viltinho pra esses estados aí que nós tanto amamos, que eu conheço esses dois estados, é um estados maravilhosos que valorizam o meio sertanejo. Vamos com música! Vamos! Vamos quebrando o canavial com mais um sucesso por aqui não para, é 24 horas no ar. Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraço Quando ela me abraça e me beija Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Precisando de divulgação em vídeo Conheça a D7 Produções Especializada em produção de vídeos e live Para você, sua empresa, seus produtos, serviços e negócios Uma equipe preparada para melhor lhe atender D7 Produções Soluções inteligentes em mídia digital É isso aí, o sucesso musical Com Selito e Valone Para você aqui no Esconderijo Bar O segundo programa Conexão musical sendo gravada Aqui o cara agradeceu o meu amigo Maricão Aí também a sua esposa, né? Ah, que bacana E todos os familiares E aí também os funcionários Atendendo a todos com aquele carinho especial Todas as terças-feiras Você tem a jantinha com preço bacana Um preço pequenininho para você Pode vir aqui Que é uma casa familiar, meus amigos E também nas sextas-feiras e sábados Com shows Com os melhores artistas de Campinas e região O sucesso da música Com Selito e Valone aqui A gente lembra no rádio Que Tonic Tinoco sempre dizia, né? A música realmente autêntica, verdadeira É verde e amarela É isso, mais ou menos? Isso Verde e amarela Verde e amarela A cor da nossa bandeira Realmente foi um sucesso E isso a gente era criança e lembra disso Por isso que a gente tem no sangue Esse meio sertanejo E vocês trazendo, representando os maiores sucessos Hoje aqui com a música Não pode morrer, né? Ah, de jeito nenhum Então nós vamos com mais um sucesso E agradecendo aqui o Esconderijo Bar Meu amigo Marcão Trabalhando com a sua esposa e seus familiares E todos os seus funcionários E todos os seus funcionários atendendo a todos aqui Amigos Pra você que não conhece, Esconderijo Bar Pra você uma casa familiar Deixa cair o sucesso, meus amigos Com mais um Adão Música 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 Mas minha pobreza foi contaminando E aos poucos tirando esta felicidade Deixei minha roça, meu berço sagrado Bebi obrigada a mudar pra cidade Música Passei a comer arroz de pagode Troquei o corote por filtro esmaltado Nem carta escrevo, pois vivo sozinho Só vejo moinho no supermercado Se vejo manchado envolvido a motor Só em casa de flores Beijo samambalha Mas fico orgulhoso por ver margarinas Limpando a avenida de chápea e palha A grande saudade que trago guardada Será revelada se um dia eu voltar Então me adirei perdão ao presente Pra eternamente na roça Eu ficar Eu ficar Beleza? Obrigado Obrigado Caminheiro que lava ainda Pro rumo da minha terra Por favor faça a parada A casa branca da cega Ali mora uma velha Chorando um filho seu Esta velha é minha mão E o seu filho sou eu Vou em caminheiro Leva este recado meu Por favor diga pra mãe Ela bem do que é meu Cuida bem do meu cabalo Meu final O pai me deu O meu cachorro O canteiro Meu caro indo O brigador Minha velha Espingarda E o bioma O chorador O caminheiro O caminheiro E faça esse favor Caminheiro Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser Este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu formar Nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá O caminheiro O caminheiro Não esqueça de avisar O caminheiro Não esqueça de avisar Eu quero aqui agradecer a presença do meu amigo Mirati Também mandando um abraço Para o Jota Silva Lá no Paraná Que é um duplão Jota Silva e Mirati Já esteve gravando No programa Conexão Musical Com a gente Em outros lugares Com outras parcerias Aquele abraço Mirati Muito obrigado Pela sua presença Ah, mas meus amigos Meus amigos Estão cantando demais Que bonito Cada mandão bonito Os amigos estão incentivando a gente Vamos lá Está ficando legalzinho Então a gente está gatinhando Nem mais Graças a Deus a gente está Está se acertando aí Está chique no último Chique no último Eu também quero agradecer aqui O Anderson E a Maria Lá do Sítio São José Alô meus amigos Para você Você de casa Telespectadores Você internautas Que não conhece o Sítio São José Vai conhecer O meu amigo Anderson Está lá com os cavalos Você vai estar andando na trilha Aí você Para as crianças Adultos Você vai ver que terapia Você já conhece a CCP Transformar a vida de crianças e adolescentes Com deficiência física Em vulnerabilidade social É garantir o presente E um futuro mais justo De igualitário Casa da Criança Paralítica De Campinas Ajude e visite o site CCP.org.br Vamos com mais música Chegando o sucesso O que vai agora? O sucesso chega agora Agradecer o pessoal Que a gente divulgou Para vir aí O nosso amigo Não vou falar o nome Porque senão a gente vai De repente Deixar de alguém De falar Mas agradecer Todos os amigos Que vieram aí Prestigiar Beleza? Bacana Pode falar o nome de alguém Se quiser Pode ficar à vontade De algum estado Se eu esquecer de alguém Não vai ficar bravo comigo não Começando por aqui Tem o Valdir Lá tem o Ronaldo A Verônica Tem o Gessé e a Bete Tem mais ali Tem a Adete Mais a Dina Que isso aí Não pode deixar de faltar Senão Chega em casa O couro come E a nossa amiga Catarina E tem mais alguém Não sei Por aí A Catarina também É cantora Está sempre cantando Com o Ceíno É isso? Como diz o nosso amigo Irineu Nós somos o trilho Trio Parada Mais ou menos Eu, Celipe E a Catarina A Catarina Aê Que bacana Então vamos com sucesso Estou revoltado Com ela e comigo Porque fui amigo De quem me enganou Enquanto eu lhe dei Moral e riqueza Somente a tristeza Me proporcionou Depois de algum tempo Partiu-me deixando Sofrendo e chorando A dor da paixão A grande vingança Porém não compensa Assim é o que pensa O meu coração Em mulher não se bate Em mulher não se corta Por mulher não se mata Por mulher não se morre Mas se ela voltar Ou matar meus desejos Voltar-lhe uma sua De abraços e beijos Estou revoltado Com ela e comigo Porque fui amigo De quem me enganou Enquanto eu lhe dei E mulher não se corta Por mulher não se mata Por mulher não se mal Mas se ela voltar Vou matar meus desejos Vou dar-lhe uma sua De abraços e beijos Eu quero aqui também Agradecer esse caboclo Aí o contrabaixista Qual o nome? Nós estamos esquecendo A parte da música Que ajuda nós aí O Márcio É o Márcio? Márcio Parabéns Caboclo bom aí no contrabaixo Recompanhando a dupla Isso é bom demais Faz a diferença A marcação Na música O compasso O Márcio é muito conhecido Na região De Sumaré Campinas Ele já fez parte De uma banda Muito famosa Cheiro da Terra Cheiro da Terra Já teve até no Faustão Já teve até no Faustão Eu conheço sim Essa banda Cheiro da Terra Parabéns Então vocês estão aí Com um profissional Como vocês aí Bom demais Nós somos arteiros só Ele é artista E ele é o artista Vocês são arteiros E ele é o artista Mas faz parte Bacana Muito bom Eu queria ser Esse arteiro Que vocês são Já estava bom demais É isso aí A gente agradece o carinho Quero mandar um abraço Também para a dupla Ramiro e Jorge Henrique Aí a empresária Cleo Aquele abraço É um duplão também Vocês se conhecem ou não? Nossa conheço muito É o Ramiro E Jorge Henrique Sim Você conhece? Conheço Conheço Inclusive até o Jorge Henrique Com a Cleo Estavam aqui Acho que tiveram que sair Por motivo de trabalhos Mas fica o nosso abraço Chega o nosso abraço Para vocês aí Tá bom? E vamos estar convidando Vocês também Para estar gravando Com a gente Aqui no programa Conexão Musical Como o tio Jorge Legal? E o sucesso é aqui O sucesso é aqui No esconderijo Para você que gosta De música sertaneja A raiz E o clássico sertanejo Venham para cá Que é uma casa familiar Vamos com música? Vamos sim Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui para uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram para a cidade Me trocaram por dinheiro O porão daquele prédio Era onde eu morava Isso dava pra cantar Mas de tristeza Eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes eu imaginava Se eu arrombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Dei a pilha do patrão Me viu naquela tristeza Vai comover o seu coração Abriu a porta da grande Me tirando da prisão Passa embora, canarinho Vai cantar no seu sertão Muitinho! Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando as florestas E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Alô meus amigos Vocês contratantes aí Vocês que fazem eventos Na sua cidade Um show particular Secretaria de Cultura O contato está aqui pra você Aqui embaixo no Rodapé Tá bem amigos? Então você pode estar entrando em contatos Que você vai ter o seu show Com Selito e Ivalone E agradecendo a todos os clientes Da casa aqui Do Esconderijo Bar A você que nos acompanhou Até agora Muito obrigado A todos os nossos amigos Telespectadores E você internautas Aquele abraço do meu tio Quero agradecer o carinho de você E de vocês meus amigos Que estão pela primeira vez Gravando o programa No Conexão Só tenho que agradecer a vocês A gente que agradece Nós também te agradecemos Obrigado E sucesso pra vocês Viu meus amigos Obrigado Até o próximo programa Se assim Deus nos permitir É que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação A rei e o bulão Cortando o estradão Sai a galopar Eu vou escutando O gato berrando Sabia cantando Do jeito que te vai Por nossa senhora Meu ser tão querido E me arrependido Por ter te deixado Nessa nova vida Aqui da cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que guarda as campinas A domingo eu ia Passar de canoa Nas lindas lagoas De água cristalina Que doce lembrança Daquela festança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo de guia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado E nas mãos divina Pra minha mãezinha Já telegratei E já me cansei De tanto sorrir Nesta madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iam rompeando No escurecer A lua prateada A área das estradas A relva molhada Desde a noite cedo Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero viver Piu Tinho 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 Piu Tinho